Seco, sem emoção, vai, sem coitadismo Meu Deus, eu não acredito, eu não acredito, velho Meu Deus do céu, eu não acredito, mano Eu não acredito que ela pegou de novo Vou abrir a câmera, cara, pegou, ela pegou, velho, nem fudendo Meu Deus, velho, eu nunca mais clico na vida Eu nunca mais clico na vida Olha logo, sem coitadismo, qual que é? Meu Deus do céu Parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem para o reidoscoins.com.br